Koto Nation, da Impact Soundworks, um dos bancos mais bacanas de instrumentos étnicos japoneses que eu já comprei. Esse vai ser o review. Bora lá! Bom, estamos aqui então agora, diretamente do meu computador, pra mexer no Koto, do instrumento japonês. Koto Nation, porque tem mais de um instrumento étnico japonês. Eu usei esse instrumento na trilha sonora do jogo Chess Night Shinobi, que é um jogo da Minimal Games. Vocês estão agora vendo um trechinho do trailer dele. Então, bora lá. Primeiro vamos ouvir a música que eu fiz aqui pro Chess Night Shinobi. Essa música eu criei pro tema do jogo, mas depois eu fiz variações dela, que foram utilizadas pras fases da floresta. Utilizamos em áudio dinâmico essas variações. E esse tema foi a primeira música que eu criei pra essa trilha sonora. Então, vamos começar falando um pouquinho do Koto Nation. O Koto Nation é um banco de contact. Pra começar, ele é um banco de contact criado pela Impact Soundworks. Eu busquei muitos bancos onde eu tinha a opção de ter mais de um instrumento japonês. Pra minha trilha, eu precisava usar basicamente o Koto e o Shamsen. Eu já trabalhei com músicos que tocam o Shamsen, mas pra esse projeto eu não tinha esse budget, eu não tinha essa verba. Então, eu acabei usando esses instrumentos aqui do Koto Nation. E o Koto Nation ainda tem mais uns usos aqui, tem uns efeitos especiais baseados na sonoridade do Koto. Bem bacana. Eu acabei usando na música alguns desses efeitos e vou mostrar pra vocês. A interface dele é bem interessante. Assim que você entra nele, você selecionou o instrumento que você vai usar. Aqui você já tem a sensibilidade ao velocity e o vibrato. Aqui eu tenho a opção de microfone. Eu posso trabalhar com close, trabalhar com o microfone próximo ou deixar o microfone mais longe. Também tem a opção de panning. Eu posso colocar as coisas mais pro lado direito, mais pro lado esquerdo. Mesma coisa, o tamanho da sala. Também posso fazer um panning. Um panning do microfone, panning da sala. E aumentar ou diminuir o tamanho da sala. Aqui eu tenho uma opção ainda de fazer um tanning, mudar um pouco a afinação. E aqui é a opção de micro tanning. Eu posso fazer a afinação de cada uma das cordas do Koto. Além disso, eu tenho filtros aqui. E aqui eu defino o ataque, decay, sustain e release de cada uma das articulações. As articulações eu resolvo aqui. E em seguida, aqui nós temos efeitos. Nós temos um reverb, delay, compressor e EQ. Nessa música que eu fiz aqui, eu usei basicamente em todos os canais do Koto Nation. Reverb e delay do próprio banco do contact. As articulações são formas de tocar um instrumento. E isso não se aplica apenas a esse instrumento. Nos instrumentos orquestrais, a gente tem isso de forma muito presente. E aqui no Koto Nation, eu tenho a opção de configurar como que eu vou fazer o key switch. Clicando aqui, eu defino em quais notas eu vou mudar cada uma das minhas articulações. E aqui você está vendo no mesmo contact, duas instâncias do Koto Nation. Porque uma instância é a instância do Koto, do instrumento. E a outra instância, eu coloquei esse FX Best Koto Arm Pad. E o que é basicamente isso? É basicamente um pad. Vou dar um solo aqui, ó. Ó. Tô com um padzinho aqui. E aqui eu tô somando esse pad com o som do Koto, pra dar uma pegada um pouquinho mais mística. E a grande influência nessa trilha sonora minha foi o Kítero, foi a galera do New Age. Porque o cliente queria uma trilha que tivesse um chamado pra batalha, mas ao mesmo tempo não fosse muito presente. As melodias não fossem muito presentes, muito marcantes, assim. Pra não tirar a atenção do jogador, porque ali é um jogo de puzzle. Então eu pensei basicamente em fazer essa variação. Então aqui, das notas aqui, do Dó até o Sol, né? Até o Sol sustenido, então... E cada uma das minhas articulações. Então vamos lá, vamos apertar aqui o Play e tocar pra você. E aí ele vai caminhar, ó. Agora foi pra Vibrato Fast. Octaves. Vibrato Fast de novo. Octaves novamente. Sustenho novamente. E resolvi continuar em Sustain. Isso gera efeitos bem interessantes, né? A gente tá aqui no Cotô. Mas se a gente for pro Chame 100, ele também tem uma série de articulações diferentes até do Cotô. Sustenho. Bend Down. Bend Up. E Octave Bend. E aqui as notinhas certinhas. Então aqui ele pega pelo Dó zero. Esse outro Cotô aqui, eu tô fazendo ele com Velocity. Então eu vim aqui em Velocity Split e Range. Então do 1 até o 10 do Velocity. 11 até o 76 aqui. Vai mudando as articulações. Então quando eu clico aqui, eu tenho que ficar de olho agora aqui nos Velocities. Então vai de 1 até 127. Então ele vai mudando a partir da intensidade da nota. Outra coisa legal, né? Eu vou mudar aqui pro Cotô Bass. E aí ele tem outras articulações. Ele tem Sustain, Mute, Pisicato, Glissando, Slides, Tonal Hits e Wood Hits. E aí eu defino qual vai ser a minha primeira articulação. A primeira articulação que eu vou tocar aqui. Dou uma coladinha ali. Às vezes a gente até anota quais são as articulações no papel. Não, não ficou legal. Vamos ver essa segunda aqui. Também não é legal. Esse é o Glissano. E aqui um. Deixar rolar. E aí a gente vai experimentando. Então fica a dica aí. Tem outros usos de efeitos bem interessantes que eu fiz aqui. Aqui é o Chame 100. Né? O Chame 100. Eu usei o Chame 100 normal mesmo. O Taos. É... Nem coloquei efeitos aqui. Ele tá com um pouquinho de reverb esse Chame 100. Mas... É o reverb mesmo do canal. E aqui é um tapa de efeito, né? Eu... Que quatro camadas aqui. Eu usei o FX Brass Cotow Warm Pad. O FX Broken Android Tremolo. Que é um tremolo do Cotow Bass. O FX Bass Cotow Ambience. O Deep Drone. E o próprio Cotow pra fazer um som meio que de cima. Mexi em todos os volumes por aqui mesmo. E ainda mexi no panning do Cotow Ambience. E o Android. Cada um pra um lado. E fez esse som mega ambiental. Como eu tinha uma flauta aqui. Eu gerei um som bem ambientalzão aqui. E aqui é como se fosse um padzão. Um drone usando mais um dos efeitos. Muito legal aqui. Eu usei o Bass Cotow Ambience. E o Deep Drone. Os dois. Mexi um pouco no volume de cada um. Pra não ficar muito alto. E eles dão essa pegada. Essa... Essa ambiência aqui. E aqui. No caso específico do Cotow Nation. Eu posso tirar os efeitos. E tem alguns momentos inclusive. Que em algum dos instrumentos. O TMC aqui. Ele tá bem secão. E tem outros momentos que. A gente tá cheio de coisa aqui. Aqui eu quis realmente. Parecer algo bem atmosférico. Quase um pad. Um cotopad. Então. Eu tenho aqui os dois caras. Bem. Misturados. E mesmo. Além desse. Ter esse pad aqui. Eu ainda tenho todos os efeitos possíveis. Aqui. Eu usei um Cosmic Reverb. Eu usei um Delay. Eu usei um Compressor. Eu usei Equalizador. Eu fiz tudo aqui. Que podia. Pra deixar bem ambiental. E bem diferente. Assim. De um instrumento. Do jeito que ele é tocado. Né. No dia a dia. Esse é o Cotonation. A resposta é a seguinte. Valeu a pena? Valeu. Pelo que eu ganhei no projeto. E eu já usei ele em outro projeto. Em seguida. Então. Acaba que valeu a pena usar. É um banco. Bem versátil. Né. Porque você consegue usar. Para os dois usos. Então. Espero que você tenha gostado. Entendido. Você pode encontrar esse plugin. Agora vai aparecer um pouco. Uma vinhetinha. Para você aqui. Da Sweet Spot. É uma loja brasileira. Que vende em real. E representa. Impact Soundworks. Dividido em 12 vezes sem juros. Se eu na época. Tivesse essa opção. Eu teria comprado com eles. Porque facilita bastante. E é isso. Vale ou não vale. Comprar o Cotonation. Eu acho que se você for usar. Para um projeto. 100% vale. Porque. Ele é bem versátil. Ele tem três instrumentos. Bem interessantes. Principalmente. O Cotonation. São muito utilizáveis. Fora esses efeitos. Que podem dar ali. Um molho todo especial. Num jogo. A gente tem essa necessidade. Muitas vezes. De criar um ambiente. Diferente do ambiente. 100% ali. Na época. Exata. Música. 100% exata. Étnica. Então. Eu acho muito legal. Eu cria um hibridismo étnico. Como a gente pode falar. Então. Eu espero que você tenha gostado. Desse vídeo. Se você chegou até aqui. Comenta. Cotonation. Aqui embaixo. Para eu saber que você está aqui. E lembrando. Não esqueça. Que a galera da Sweet Spot. Comercializa. Os plugins. Os bancos de som. Da Impact Soundworks. Em real. E isso. Você pode pagar. Até em 12 vezes. Sem juros. Lembrando que. Comprei o Cotonation. Com o meu dinheiro. Para fazer a trilha sonora. Do jogo. Chess Night Nob. E depois. Acabei fazendo. Umas outras trilhas. A gente se vê. No próximo vídeo. Não esquece de comentar. Esquece de dar like. Se você achar. Que tem algum amigo. Por exemplo. Pode aproveitar. Esse conteúdo. Já compartilha com ele. A gente se vê. No próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.